Olá, para vocês que me seguem mais um forno que o Franco está consertando, dessa vez um forno da marca SUGAR. Estamos trabalhando nele aqui, que ele não está esquentando. Ainda enxificamos aqui algumas peças com problema. O termostato que eu tirei daqui, vamos trocando. Vamos trocar o termostato. E esse seletor também, vamos ter que trocar. Ele é bem simples, tem o termostato, o seletor e o timing aqui, todos funcionam em conjunto. Resistências, aqui o que gira o espeto, aqui o ventilador para o ar circular dentro do forno, forno simples, não tão difícil de consertar. E nesse lugar, porém não é de fabricação brasileira, é fabricado na China. E se você quiser consertar seu forno, seja lá qual for a marca, mande para o Franco fotos e vídeos do seu forno, ele aparece ali o modelo, descreve o problema, para o Franco te dar uma noção de valor para o conserto. Aguardo a sua ligação, suas fotos e vídeos federalizados. 61981314376. Tchau!